Oi gente, sejam bem-vindos ao meu primeiro vlog aqui do meu canal. Como vocês já sabem, eu estou indo pra Salvador hoje e depois eu vou pra Brasília. E nesse exato momento eu estou aqui tentando fechar a minha mala, porque eu coloquei um pouco de coisa a mais. E eu não sei como vou fazer pra fechar ela, mas também tem uma mochila aqui, eu vou tentar dividir as coisas. Vou colocar minha câmera que tá aqui, vou colocar um bocado de fio, porque eu tenho que levar essas coisas. Vida de fotógrafa assim, né? E eu vou mostrar pra vocês tudo da viagem, acompanhem comigo, vai ser muito legal, estou muito animada e muito ansioso. Acompanhem comigo, agora eu vou tentar fechar a minha mala, porque tá assim um... Sem nem expressar em palavras. Acompanhem comigo, vai ser muito legal, vai ser muito legal, vai ser muito legal, vai ser muito legal. E aí E aí Consegui fechar a mala aqui Ó, fechei ela Porém, eu tô com medo de ter passado 10kg Porque eu vou no avião E o avião, o máximo que ele permite É 10kg de bagagem Eu tô com medo de passar Mas eu vou terminar de arrumar as minhas coisas ali Vou arrumar minha mochila E vou me arrumar também Porque eu tenho que ir pra rodoviária O ônibus sai 1h40 Então já são 11h Eu tenho que cuidar Porque senão eu vou me atrasar Já estou pronto Estou indo agora pra rodoviária Então eu tô com minha mochila A mala tá aqui Tá tudo ok Eu vou mostrar um pouquinho da viagem pra vocês Até chegar lá E é isso, Salvador Aí vou eu Gente, preciso contar um negócio pra vocês Eu comecei a gravar o vlog Sexta-feira Quando eu estava vindo pra cá Pra Salvador Já estou em Salvador Porém Eu simplesmente parei Porque eu esqueci de gravar Eu fui no... Ó Já fui no cinema Fui pro bloquinho de carnaval Não foi, Karen? Bloquinho de carnaval E ainda não fiz as fotos Talvez a gente vai fazer as fotos hoje Mas eu não sei ainda Se vai dar pra fazer as fotos aqui Porque tá chovendo Então Não sei Que fim vai levar Esse vlog Talvez eu já emende No de Brasília Então me perdoem Eu realmente esqueci de gravar Mas em Brasília Pode ser Com certeza que eu vou gravar tudo Estamos indo agora Fazer fotos Aqui no condomínio de Karen mesmo Essa é perfeita aqui Ai, não dá zoom não Tinha que dá zoom E a gente vai fazer umas ali na quadra Porque nós somos desse Se não for pra... Sim, com todo mundo alinhando E depois assim, né? De plateia Sim, se não for pra arrasar A gente nem vai Mas a gente vai fazer umas ali na quadra E talvez depois a gente vai fazer umas no... Tá vendo que tá caindo? No matinho Se der certo É Karen já tá no look aqui, ó Meu look É Mas vamos ver se vai dar certo Tirar umas aqui na quadra E por aqui no condomínio E depois a gente vai fazer umas ali na quadra É It's like, ooh wastewater Maybe I should bow to my bones Send a barrdone lous Damn it I'm feeling so cool Must have done something right Cause all these Lots of green men They look like palm trees And every time that song comes on It's about me Oh, I feel like both moons when I get home Sittin' there waiting like it's game of bones And now that we made it How complicated was last year And lately I've been feeling so cool Tuck to the bottom just cool Every little thing that I do Tell me I'm feeling so cool Estamos no aeroporto Muito preocupado, pensei que não ia dar certo Estou nervoso Gente, pelo amor de Deus, meu capacete está nervoso em minha vida É a primeira vez que eu viajo de avião, estou sozinho E assim, estamos indo agora para o meu aeroporto de embarque Eu não sei nem o que eu estou fazendo Mas estou aqui E é isso Eu estou nervoso, não consegui nem falar direito Estou andando rápido aqui Porque o meu embarque é R$4,40 Eu queria comprar alguma coisa para comer, acho que dá tempo Gente, estou tão nervoso Que eu não vou conseguir comer Fui comprar um suco de laranja R$10,00 o suco de laranja Esse nesse é bom Pésimo Porque R$10,00 no suco de laranja Que é péssimo Olha, o pior já passou Já passei por todos os negócios de revista e tal Já passei Agora estou aqui já no portão Cadê? Não dá para ver não Mas estou aqui Já no meu portão Esperando Da hora Daqui a pouco a gente chama Estou só Falando, faltam alguns minutinhos só Para começar A embarcar Estou aqui esperando Chamar o meu grupo Estou aqui agora esperando Chamar o meu grupo Porque não sei Por algum tipo tem um grupo Separaram a gente do grupo por grupo E aí tem uma fila de cada grupo Estou esperando formar a fila do meu grupo E aí E é isso Estou esperando para entrar Gente Me falaram assim Preste atenção no que o homem fala Na caixa de atenção Deixa eu ver se tem algum por aqui Não tem nenhum por aqui Mas tem um homem que fica falando toda hora, sabe? Mas não dá para entender nada do que ele fala Tipo Nada 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 Ele fala Atenção 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 Amar Não é possível Não é possível Que alguém entenda O que o senhor me fala Não é possível Eu não estou entendendo nada Eu estou preocupado Porque pode ser alguma coisa Do meu gol, né? Mas enfim Espero que não seja Estou aqui Esperando para ser chamada Esperar Ah, preciso falar para vocês Que a moça foi check-in Foi super jeito que vou comigo Eu estava com a mala Na minha mala E aí ela Aí ela Essa é sua bagagem? Sim, ela passou a ver Aí eu Pode Aí ela Vou despachar para vocês Sem cobrar nada, tá? Aí eu Obrigada, então Ela despachou para mim Ah, a gente chamou meu gru Pera Voltando Aí ela Pode despachar sua mala? Sem cobrar nada Aí eu Pode Pode despachar Ela despachou Super gente boa Amei ela Ok Estou indo para o avião agora Para ver tudo certo Porque eu estou Mais apresenta Mas acho que vai dar sim Eu vou ver Provavelmente vou ver o sol nascendo Dentro do avião Então vai dar para fazer imagens Uma que lindas E vamos ver o que vai dar E vamos ver o que vai dar Automático, cross-check, confirmar Amθεst Música Co 44 Música 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 Se inscreva no canal. 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 Eu tô achando que eu vou fazer fotos com doces KitKat. Deixa eu ver o que mais tem aqui. KitKat. Tem bis. E esse aqui. Ficou bonita. Deixa eu ver. Vou pegar colorido. Porque vai ficar bem colorido na foto. Esse aqui. E Daniela. Não apareceu não. E aí? E aí? O que é isso? 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 O som do mercado está chegando bem perto Eu estou aqui de olho só para ver se vai ver algum funcionário dar um expulso na gente Mas por enquanto ainda não fomos expulsos Espero que continue assim Eu vou posicionar o celular O que é isso? 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 E aí 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 E aí